E agora, para trazer as últimas informações sobre mais esse desastre no Rio dos Sinos, nós temos aqui em nosso estúdio ao vivo a presença do secretário de Meio Ambiente de Novo Hamburgo, o engenheiro Bilhata Haki. Secretário, obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde, boa noite já quase, né? Quase, boa noite. É, chegamos perto das 7 horas da noite, né? Secretário, no dia 10 de novembro, foram 2 mil peixes, cerca de 2 mil peixes, que apareceram mortos, né? Menos de um mês depois, ontem, cerca de 3.500 peixes foram encontrados mortos, mais uma vez, esse trecho entre Campo Bom e Novo Hamburgo. O que está acontecendo na nossa bacia? Olha, na realidade, a mortandade mesmo, ela se deu bem acima. Ela começou a aparecer mesmo em Novo Hamburgo, foram alguns peixes já mortos, mas uma coisa que se viu é o seguinte, é que havia uma grande agonia, todo o rio estava agonizando numa perfeita demonstração que alguma substância química, uma substância tóxica havia sido lançada. Nós tomamos conhecimento, já eram as 6h30 da manhã, pelo vereador Jesus Martins, colocamos em parceria com a prefeitura de São Leopoldo dos Barcos, no rio, e começamos a subir. E quando nós entramos no município de Campo Bom, nós percebemos uma pluma muito forte. Começamos a fazer medições da taxa de oxigênio, que é um condicionante de qualidade do rio, e percebemos que a concentração vinha baixando cada vez mais. localizamos um ponto, a partir daquele momento nós entregamos, até porque já eram outros municípios, nós não tínhamos mais por que seguir naquela linha. Quem seguiu pesquisando, procurando as evidências maiores, foi a própria delegada do DEMA. E por que no dia 10, o que foi constatado, até em coletiva, que aconteceu há poucos dias atrás, é que tinha uma carga grande de metais pesados nessa primeira mortandade. Segundo especulações, desta vez seria esgoto. Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação a isso. Naquela ocasião, eu até, do ponto de vista exclusivamente técnico, eu posso dizer assim que o episódio que se viu no dia 10 e o episódio que se viu nessa última quarta-feira, são muito semelhantes. Os peixes que nós vimos lá, eles tinham a mesma aparência, eles tinham hemorragia, eles tinham sangramentos. Eu acho que a tragédia só não foi maior nesse momento agora, o lançamento foi maior, quem quer que tenha feito, foi um lançamento muito maior. Eu não atribuo essa questão ao esgotamento sanitário de forma alguma, tem alguma consequência, alguma carga tóxica foi lançada assim no rio, e ela está causando um efeito nefasto, ainda hoje se verifica, aqui no nosso município nós estamos monitorando junto com a Comusa, junto com a Secretaria de São Leopoldo também, as concentrações de oxigênio. A queda foi grande, não dá, eu acho que não dá para atribuir isso a esgotamento sanitário, não dá. Até porque o rio está cheio, a régua está alta, a vazão está boa, o rio está com uma boa correnteza, dizer que isso é esgotamento sanitário eu acho que não está certo, não é isso aí não. Até em reportagens que a gente mostrou hoje aqui no TV Fivar Notícias, o lançamento desse projeto da Comusa, Comusa na Praça, que busca conscientizar através da educação ambiental, tínhamos uma reportagem também com o ProSinos, então o que está sendo planejado? Planejado em conjunto, porque como ali o diretor-geral da Comusa, Arnaldo Dutra, falou na reportagem que passou anteriormente à sua entrevista, precisa ser feita uma ação em conjunto. Agora como é que está funcionando então essa organização de todas as prefeituras, de órgãos como o ProSinos, FEPAM, o próprio consórcio ProSinos, como é que vocês estão se organizando então para realmente combater? Porque há previsão de estiagem para esse verão, o rio vai diminuir o nível, se a poluição continuar, pode ocorrer muitas vezes ainda durante o verão essa mortandade. Essa realmente é uma realidade que nós já vimos prevendo, que se realmente os municípios que ocupam essa bacia não tiverem a consciência da ocupação, uma catástrofe está anunciada, já dizia isso já alguns meses atrás. O prelúdio foi o que aconteceu no mês passado, se nós realmente estivéssemos com a vazão do rio bem mais baixa, certamente nós iríamos estar observando uma imagem catastrófica, porque a agonia que se viu era muito grande, aquela situação só não se fez em uma mortandade generalizada, porque a vazão do rio é muito boa. Agora o que os municípios estão fazendo? Realmente já tem uma organização aí, que é o Comitê ProSinos, que está se integrando, está trabalhando, como mesmo diz o prefeito Zavanazzi, a busca de recursos é violenta, só que me parece que tem algumas atividades ainda que não perceberam a importância disso. Eu não posso dizer isso, que tal atividade fez isso, ou foi aquela indústria. Não, isso não seria correto, no mínimo leviano. O correto então é dizer assim, tem alguma atividade que parece que não está comprometida. Os municípios estão fazendo sim, o prefeito de Novo Hamburgo está empenhado pessoalmente na busca de recursos, para o saneamento básico. O próprio esgoto, há uma previsão de 80%. Nossa, são aí 115, 120 milhões de reais a serem empenhados no próximo ano. Só que, mesmo fazendo isso, se as atividades não tiverem a consciência, como muito bem falou o Arnaldo, naquela questão de o que o município, que está antes, largar, sem a preocupação com o município, está depois, o caos se faz. O caos se faz. Aí, realmente, só com o empenho público, a lei, a FEPAM, o Ministério Público, aí não há esse engedramento, essa luta junto, que me parece que ela está feita. Mas tem alguém no meio disso que parece que não está cooperando. Então, o que eu acho estratégico é que a sociedade realmente faça seu papel, denuncia aquilo que você está vendo errado, denuncia o Poder Público, se comprometa com isso, dizendo, olha, estou vendo tal situação, tem espuma, está colorido, porque aí o Poder Público consegue se mobilizar muito rápido nesse aspecto. É o que a gente espera, né? Que isso não volte a acontecer nunca, né? Isso, na realidade, cada vez que acontece uma tragédia dessas, ela começa a comprometer a espécie. Eu, pessoalmente, não sabia que o Rio dos Sinos ainda estava tão vivo do que vi. Em torno de 20 espécies foram encontradas mortas nessa última. Nossa, quando a gente começa a ver ainda Cascudo, que é uma espécie extremamente resistente a essa situação, é a última espécie que perece numa fase dessas, a gente vê assim, bom, está atacando a classe mais resistente do povoamento do rio. Então, o que se vê? Alguma coisa está errada. Eu acho que a sociedade não pode compactuar. E o Rio dos Sinos, o comitê, está recebendo uma pecha que não é correta. Eu acho que a sociedade não tem essa culpa. É alguma atividade, alguma coisa está errada, porque os efeitos já estão aí, né? São nefastos. A concentração do rio ainda choveu, ela não sobe. Se nada for feito, a tragédia se faz. Ok. Então, secretário, eu agradeço mais uma vez a sua presença, falando conosco aqui, falando com o nosso telespectador do Canal 15 da NET, ao vivo, sobre mais esse episódio envolvendo o Rio dos Sinos. Eu é que agradeço a oportunidade, não quero ser aqui o apocalíptico, mas é realmente fazer um apelo à comunidade que nos ajude, né? De realmente se integrar a esse grupo. Obrigado, Afevali. A secretaria está à disposição de vocês. Ok. Nós agradecemos a presença mais uma vez. E amanhã a gente continua falando sobre o Rio dos Sinos, mostrando para você o que está acontecendo, qual a situação atual.